Fala aí baixaria, tudo bem com vocês? Bruno Buzzo, Academia do Contrabaixo. Nesse vídeo a gente vai falar dos baixistas acústicos, double bass. A partir dos anos 50, apesar do Fender Precision ter sido criado e muitos baixistas terem migrado na música pop, principalmente no jazz, os baixistas continuaram a tocar o baixo acústico e muito mais que isso, evoluir o instrumento. Então a gente vai ver alguns nomes, na verdade sete nomes que influenciaram a partir do jazz no baixo acústico. Here we go! É isso aí, apesar do slap ser no baixo elétrico, mas também tem slap no baixo acústico. Olha o Willie Dixon aí. Vamos pedir aquele seu joinha, que é o slap, né? Aqui, deixa seu joinha no vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Se não gostar, depois você tira e se inscreva no canal. Mais uma vez, ajuda muito o canal a crescer e esse conteúdo chegar para mais pessoas, alright? Então é isso aí, a história do contrabaixo é muito rica. A partir dos anos 50 foi criado o baixo elétrico, muitos baixistas migraram, até porque a captação não era muito boa do baixo acústico antes disso, né? E realmente era difícil se ouvir, principalmente nas formações maiores, principalmente ali em música pop, em que o cantor usava o microfone, né? O cantor cantava, é óbvio, né? Guitarra, bateria, mas paralelamente a isso, tinha um tipo de música diferente, que o baixo acústico, o double bass, continuou a evoluir. E foi aí que apareceram baixistas incríveis. A gente vai fazer uma lista hoje de 7 baixistas que influenciaram a partir dessa década aí, de 50, 60 principalmente, e pegou um pouquinho de 70. Na verdade tem baixistas vivos até hoje, mas muitos morreram. Nessa lista a gente vai começar com ninguém nada, ninguém menos que o Ray Brown, Ray Brown, Ray Brown, Ray Brown, Ray Brown. O Ray Brown, ele lançou um disco solo em 1956, talvez seja um dos primeiros baixistas aí a lançar um disco solo, né? Chama Best Hit, Count Basie, Oscar Peterson, Duke Ellington, os pianistas, né? E também o Ray Brown, ele tocou com Charlie Parker e Dizzy Gillespie, que eram aí os nomes, os principais nomes do bebop. Ele também acompanhou várias cantoras, né? Entre elas a Billie Holiday e a Ella Fitzgerald, que foi a esposa do Ray Brown, né? Eles casaram, se conheceram aí, tocando com o Duke Ellington e casaram. Em segundo lugar está esse cara, que é um cara que morreu praticamente muito cedo, né? É Scott Lafaro. Bom, o Scott Lafaro, ele tocou com o Ornette Coleman, ele tocou com o Chet Baker, mas a fase mais conhecida dele realmente é o trio com o Bill Evans. Bill Evans que eu vou! O Bill Evans saiu da banda do Miles e montou o próprio trio e chamou ninguém nada, ninguém menos que o Scott Lafaro. Esse novinho aí, né? O menininho, tava tocando muito e já chamou. E ele criou um tipo, uma personalidade muito forte na hora de tocar, né? Conhecida aí como um estilo contramelódico de tocar. Ele morreu exatamente 10 dias após a gravação desse disco aí, que é o Village Vanguard e o Valsordeb. Infelizmente ele sofreu um acidente de carro e acabou perdendo a vida tragicamente aí, muito cedo, 25 anos. Isso foi em 1961. Ornette Coleman, ele fez um disco chamado Free Jazz em 1961, que foi o ano da morte de Scott Lafaro. Sabe o L e o R? É isso mesmo, L e R, na minha aqui, à direita. O L e R das músicas tinha uma banda no L e outra banda no R. No Left Channel estava o Scott Lafaro do Right Channel. Tinha um outro baixista também, muito importante, teve uma longevidade muito grande, uma longevidade é grande, né? E ele é o terceiro da lista aí, Charlie Hayden, Charlie Hayden, Charlie Hayden. Tem um disco que ele participa com o Pat Metheny, que chama Beyond Mystery Sky. É maravilhoso, convido vocês a conhecerem esse duo. O Charlie Hayden tocou com o Egberto Gismonti, ele tem dois discos. Pô, Egberto, monstro, né? Charlie Hayden, ele ganhou três Grêmis. Quatro! Em quarto lugar, tá um outro cara que também morreu jovem pra caramba, bicho. Paul Chambers. Então, Paul Chambers, ele morreu com 33 anos, de tuberculose. E ele fez parte de dois discos, assim, que mudaram muito a história do jazz. Porque nos anos 50, o que reinou foi o Bebop. No fim dos anos 50, 59, tiveram dois discos. Um, foi o Kind of Brew. Paul Chambers, uma das linhas de baixo do jazz mais conhecidas, que é a So What, né? Na verdade, o tema tá no baixo. Ele é um disco considerado o primeiro disco do jazz modal, um dos mais importantes da história do jazz. No mesmo ano, ele gravou também um outro disco muito sensacional, que é o Giant Step. Paul Chambers tava nos dois, cara! Paul Chambers tava na hora certa, num lugar certo, com muito talento. Ele, pô... Sensacional, eu! Em quinto lugar aí, The Angry Man of Jazz. O bravinho Charles Mingus. O Charles Mingus, ele tem uma linha do tempo particular no jazz, né? Porque ele tem um estilo muito próprio. Apesar de ele ter tocado com várias pessoas, como o próprio Charles Parker, Duke Ellington, Buddy Powell. Ele se transformou mesmo num band leader, arranjador, compositor. Em 1956, ele lançou o Pitecantropos Erectus. Ouvi lá! Conhecido como uma obra-prima dos anos 50, né? Ele morreu em 1979, com 56 anos, né? É uma coisa curiosa da morte. Quando ele morreu a cinzas, talvez, provavelmente, não. Com certeza, ele pediu que as cinzas fossem jogadas no Rio Ganges. Hum, gente, isso aí. Tornar o simples complicado é fácil. Tornar o complicado simples é criatividade. Oh! Sexto lugar, o Gentleman. Tá vivo até hoje. Acho que da lista, acho que é o primeiro que tá vivo até hoje, né? É, eu não falei da morte do Ray Brown, foi em 2002, mas tá vivo até hoje. O cara que, quando você toca, ronca. Ron Carter. Participou da banda do Miles, de 63 a 68. E da banda do Miles saíram vários artistas sensacionais que gravaram outros discos também. Por exemplo, Herbie Hancock, Tony Williams. Nos anos 80, eles se juntaram com Ron Carter, né? Já nos anos 80, mas... E o Wynton Marsalis tem que ouvir esse quarteto. Herbie Hancock Quartet. Sensacional. Além do Miles, ó, o Ron Carter. Ele gravou com vários brasileiros. O Hermeto, Ayrton Moreira, a Rosa Passos, nossa rainha Rosa Passos. E o próprio Tom Jobim, bicho. Em 1963 a 68, quem tocou na banda do Miles foi o Ron Carter. Em 68, ele saiu. E pra entrar, ninguém nada, ninguém menos que o Dave Holland. O Miles foi num bar, viu o Dave Holland tocando e falou, bora tocar na minha banda. Bom, o Dave Holland participou do Beaches Brew, gravou alguns discos com o Miles, né? Dos shows e tudo mais. Saindo da banda do Miles, ali, já nos anos 70. Ele gravou Conference of Birds, que é um disco sensacional. Muito legal. Começa a imprimir a sua... A imprimir o seu tipo de composição, utilizando compassos ímpares, né? Conference of Birds mesmo tem o 5x4. Daí vai virando um estilo todo, como o Mingus também foi um cara que teve uma personalidade muito forte nas composições. O Dave Holland, pra mim, é o number one no trabalho dele como compositor, como baixista. Ele gravou um disco solo de baixo. Sem ninguém, só baixo. Tem esse disco aí, Dave Holland tocando sozinho, bicho. Então, se você pegar também o Dave Holland Quintet, que já começou ali pelos anos 80, que tá vivo até hoje, o Dave Holland Quintet, o Mingus já fez isso, mas ele inventou um jeito de tornar esse som, como o Mingus falou, transformar o complicado em simples, é a criatividade. Então, meu, o compasso ímpar do Dave Holland parece 4x4. Bom demais falar desses baixistas. E aí, se tiver algum baixista que você lembre, não só sobre esse conteúdo, sobre outro, se quiser sugerir conteúdo, o seu comentário é bem-vindo, alright? Deixe seus comentários aí embaixo. Espera aí, não esqueça de deixar o seu like, aquela eslepada pode ser no baixo acústico também. E se inscreva no canal pra conteúdo pertinente aí sobre contrabaixo, pra gente aumentar esse canal, a gente depende de vocês, hein? Here we go! Muito obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus